Onde mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar, relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu adoro Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar, me misturar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar, me misturar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar, me misturar Piquezinho dos Cri Piquezinho dos Cri Piquezinho dos Cri Ai precisa copiar não, tô pedindo projeto Piquezinho dos Cri Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado Tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Piquezinho dos Cri Piquezinho dos Cri Piquezinho dos Cri Piquezinho dos Cri Eu te cheguei de 4 no sofá Tô pedindo pra, não para Cheguei de 4 no 6 a, tô pedindo não para Não para, não para, não para Só pedindo não para, não para Eu vou te machucar Que ela esse ia me maltratar Vai começar a embra cm, desta feira Sextou, bebê, o baile, poca-chuca, quer saber de nada Chama, chama-se, amiguinha, princesa com nós em braço Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada Eu não sou de agressão, mas ela pede na panajada Quebra, quebra, menosada, quebra, menosada Eu não sou de agressão, mas ela pede na panajada Ela falou que eu não preto que MCI quer um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite te afastou Me jogou no leite amiguinha Atenção meninas